Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Flávia Pircher e hoje eu vou contar para vocês sobre um festival maravilhoso, bem pertinho de você e que você também pode participar, o Festival de Cerâmica de Cunha. Fica comigo que você vai amar. É isso aí. O vídeo da semana passada sobre o Festival da Turquia teve uma ótima repercussão, o pessoal gostou bastante, pedindo para eu contar mais sobre outros festivais e possibilidades e tal. E a gente tem um festival maravilhoso aqui pertinho da gente que acabou de acontecer. Festival da Cerâmica de Cunha, a cidade da alta temperatura, que acabou de receber esse título, que tem ateliês maravilhosos para você visitar não só na época do festival, mas durante todo o ano. Normalmente, nas datas comemorativas, os grandes fornos no Borigama fazem uma abertura linda em que eles explicam todo o processo da cerâmica, abrem o forno e você pode sentir as peças quentinhas assim, é maravilhoso. Então eu vou te contar um pouquinho desse festival e vou te mostrar onde que fica a cidade de Cunha para você colocar aí no seu mapa e na sua programação de viagem. A próxima vez que você for sair com a família, aproveita e dá uma passadinha em Cunha que você vai ver que é maravilhoso. Cunha é uma cidade que fica entre o Rio de Janeiro e São Paulo, bem próxima para ti. É uma referência nacional da cerâmica de alta temperatura. E eu adoro, faz muitos anos que eu fui a primeira vez e desde então eu sou habitué visitante recorrente dos ateliês da cidade e se Deus quiser, logo em breve, a Silvia que está me ajudando a fazer a edição dos vídeos, eu vou publicar uma série de vídeos contando um pouquinho da história, de como nasceu essa relação entre Cunha e a cerâmica e mostrando para todo mundo um pouquinho da história da cerâmica brasileira. E hoje eu vou te contar e te mostrar um pouquinho desse festival de cerâmica de Cunha para te deixar com água na boca e fazer você anotar no seu calendário que no ano que vem você tem um compromisso marcado para ir visitar e conhecer e se divertir com a gente lá no festival. Com a gente porque eu fui e já falei para eles, se vocês me quiserem, ano que vem eu estou aqui, porque foi muito, muito, muito legal. O festival é organizado com várias atividades que acontecem em paralelo. Tem workshops, tem uma feira de cerâmica na praça, tem várias apresentações culturais e apresentações de palestras relacionadas especificamente à cerâmica, tem queimas, tem demonstrações relacionadas a técnicas de cerâmica, modelagem, decoração. Então é muito completo mesmo. Além de visitas que você pode fazer aos ateliês que estão sempre abertos para os turistas. Então vamos começar para eu te contar e mostrar um pouquinho de cada coisa que eu vi acontecendo por lá. Chegamos no primeiro dia, bem cedinho, para descarregar o carro, para montar a feira que eu estava participando. E é sempre a mesma história. Eu me pergunto, gente, por que eu não trabalho com tricô, com crochê, com fuchico? Aprendi a fazer isso de criança com a minha avó. É leve, prático para carregar, não quebra. E o melhor, não dá problema na queima. Olha que maravilha. Mas o fato é que não ia dar tanta emoção e não ia ser tão divertido quanto a cerâmica. E vambora, né? Carregar, descarregar, embalar, desembalar e arrumar tudo bem bonitinho para esperar as pessoas que vêm visitar a gente. E vambora. Arruma, para para foto, arruma mais, para para bater papo. E finalmente, a mesa está pronta. Eu e minha companheira de mesa, Eveli, da Biba Cerâmics, estamos prontas para receber todo mundo que vem felizes. Nós nos demos super bem, nos conhecemos lá na feira. E foi muito legal dividir a mesa com a Eveli, que tem peças maravilhosas de bijuteria e joia em cerâmica. Do outro lado, o meu vizinho, um cara super legal, o Léo, do Ateliê Ibirubá. Faz peças lindas. E eu já conhecia ele das redes sociais, de um post que a gente fez, quando ele me contou que ele vendeu o seu fusca para comprar um torno e se embrenhar na cerâmica. Você lembra do ceramista que vendeu o fusca para comprar o forno? Sou eu. Comprou o forno, comprou outro carro, despencou lá no Rio Grande do Sul para cá, está vendendo peças maravilhosas. Só alegria. Nossa, é muito bom estar aqui na companhia dos ceramistas. Meu Deus, está incrível. E a gente está vizinho. A hora que eu cheguei, eu falei, não conheço ele. É, do fusca. Vou mostrar para vocês o trabalho. O Léo é nosso aluno do curso Como Vende Cerâmica com Sucesso. E a gente vem acompanhando o desenvolvimento dele e o florescimento da marca dele. E realmente, além de ter peças lindas, está arrebentando a boca do balão. Ó, o Ateliê Ibirubá. Agora ele vai contar a história linda que é do significado de Ibirubá. Ibirubá é uma palavra em Tupi-Guarani, que significa pai da terra e é uma pitangueira do mato. É uma árvore muito persistente, que está sempre em crescimento. Então eu uso a pitangueira e as pitangas como símbolo do ateliê. Cada peça, por exemplo, tem um raminho de pitanga que cresce na peça. Vão pitangas também com a peça para simbolizar essa energia. E é isso, esse é o significado. Olha que coisa linda o trabalho dele. Olha que lindo detalhe aqui, olha. Gostando, gostando. Maravilhoso. Maravilhoso. É mais linda que a outra. Olha esse racuírio indecente que ele faz. E o ano que vem, a gente combinou uma queima aqui em casa. O Léo vem pra cá, nós vamos fazer uma bagunça aqui. Vamos fazer um racu, um horse hair. Vai ser muito divertido. Porque é isso que vale a pena na vida de ceramista. A gente se unir com pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente. Que não tem barreira de idade, de sexo, de posição geográfica. Porque a gente é unido pelo amor à cerâmica. Pelo desejo de fazer bem feito. Pela vibração de pegar a peça. Então, vai ser muito legal. E mais legal ainda é que a gente... Essa história foi, sabe, coisa de... Vou numa festa, conheço cinco pessoas. Saio com duas viagens marcadas. Mais dez convites pra outras festas. O Festival de Cerâmica tinha esse astral de festa, assim. E foi muito legal, porque as coisas foram fluindo. As ideias foram surgindo. E aí o Léo e eu, a gente... Não, vamos fazer uma queima junto. E ele com aquelas peças maravilhosas. E a gente trocando um monte de ideias, possibilidades e tal. E perguntando... Ah, eu tô com dúvida nisso. Ah, eu já fiz assim, deu certo. Sabe, trocando figurinha mesmo. Muito bacana. E aí depois eu propus pro Léo, assim... Podemos abrir pros alunos do Cerâmica em Casa? E ele, claro e tal. Então, nessa queima, a gente vai convidar por sorteio. Porque não dá pra receber todo mundo, porque o meu espaço não é gigante. A gente vai convidar por sorteio alunos do Cerâmica em Casa, dos meus cursos online. E eu tenho certeza que vai ser muito divertido, assim. Vai ser muito legal. Bom, mesa pronta. O festival começa a rolar. Com pessoas que eu já me relacionava virtualmente. E que eu tive o prazer de conhecer ao vivo e a cores. Foi muito emocionante mesmo. Pra as pessoas e pra mim. O carinho que eu recebi, a energia rodando, aquela vibe foi maravilhoso. Pude conversar com as pessoas, porque querendo ou não, aqui no YouTube, no Instagram, é uma via de mão única. E eu sempre falo isso, que eu tenho muita vontade de ter uma rede, que seja uma rede mesmo que vai e vem. E isso, no presencial, assim, é maravilhoso. Muitas histórias de superação que eu escutei dessas pessoas. E que a Cerâmica tem um papel fundamental e crucial. Ajudando as pessoas a sair de momentos muito difíceis. E, de alguma forma, que eu tava presente. Seja ajudando com técnica, com dica, com palavras, com post. Enfim. Eu fiquei, assim, muito emocionada mesmo. Foi muito bom. E eu voltei recarregada energeticamente. Com muitas ideias e cheia de vontade de fazer mais cerâmica ainda. Olha aqui, gente. Ela veio de Máteró, que é o festival de Cunha. É um ótimo. Oi, pessoal. Tudo bem? A Valkyria veio com esses de agentes ceramíscas de Máteró. Obrigada. Obrigada a você, Clema. O festival tava super bem organizado, muito bem divulgado. Teve uma... Nossa! Teve uma frequência muito boa na feira, nos workshops, nas palestras. Teve várias demonstrações. Todas muito legais. Teve uma frequência muito boa na feira, na feira, na feira, na feira, na feira, na feira. Teve uma frequência muito boa na feira, na feira, na feira. Teve uma frequência muito boa na feira, na feira, na feira, na feira, na feira, na feira. A noite sempre tinha uma queima, e daí eu sou muito suspeita pra falar, porque, gente, agora vocês têm que dar o braço a torcer e me dar a razão. Esse forno de latão é tudo de bom, né? A gente leva pra onde a gente quer, faz demonstração, queima racu, queima sagra, queima esmalte. Não é à toa que eu levei lá pro festival as peças que eu queimei na aula que eu gravei do forno de latão, ensinando os alunos como queimar passo a passo, desde o início da queima. Acende o maçarico, como é que vai subindo, se não tá subindo a temperatura, o que você tem que fazer, como que você coloca a posição dos refratários, a posição das peças, o que que é a redução, como entrar em redução, como sair da redução, enfim. Porque eu tinha certeza que muitos alunos iam, porque já tinham falado comigo, e eu queria que eles vissem, que eles pegassem, que eles sentissem as peças nas mãos. A gente tem ainda um preconceito muito grande, muitas pessoas ainda me perguntam, ai, mas se eu queimar em baixa temperatura, vai ficar bom? E era isso que eu queria mostrar, que o que determina a qualidade da cerâmica não é a baixa ou a alta temperatura, é a combinação de tudo isso. Olha que conjunto mais fofo, olha que coisa mais linda, eu queria que as pessoas sentissem, pegassem na mão e sentissem que a peça tá totalmente fechada, que não tem poro, que ela pode beber, que ela pode comer, que é lindo, olha, esse trabalho que vai ficando avermelhado é o mesmo engobi, tá? E ele tá ficando avermelhado, por quê? Por conta da redução. Fiz questão de pegar uma argila que é da olaria aqui perto de casa, é a mesma argila que faz tijolo, que faz telha. E com essa argila dá pra fazer peças delicadas, finas, e isso daqui que eu passei aqui dentro é engobi, é uma coisa super simples de ser feito. Engobi coberto com esmalte transparente em color, pra que você possa usar como utilitário. E isso queimado no forno de latão a mil graus, não cheguei nem a mil e cem, nem a mil e duzentos. Porque a gente, essa é a minha proposta, não ficar brigando com o material, não ficar tentando uma coisa que tá difícil de conseguir. Olha pro seu material, foi isso que eu falei na palestra. Olha pra sua argila, olha pras suas condições de trabalho, e trabalha com isso que dá pra fazer coisas maravilhosas. Então eu levei essas peças pra mostrar o resultado ao vivo e a cores da queima de latão, que é um forno que viabiliza pra muitos ceramistas a prática da cerâmica, que é um forno barato, que você consegue fazer com dois mil reais, até dois mil e quinhentos se você quer a estrutura lateral, que não é uma coisa sine qua non, é um luxo, vamos dizer assim. E você queima suas peças de biscoito, de esmalte, e também ainda pode mergulhar nesse mundo das queimas alternativas, que num dia o Matheus fez uma queima de racu, foi lindo, é bonita a queima de racu. Você abre peça incandescente, você vê aquilo sendo reduzido, é colorido, é maravilhoso. E depois no dia seguinte, no mesmo forno de latão, a Flávia Santoro, uma deusa da queima alternativa, foi fazer um Sagar maravilhoso. Então, é assim, o que eu queria mostrar é, descomplica a sua vida. Olha pra sua realidade, olha pros materiais que você tem, faz aquilo que você pode, que vai ficar lindo, que vai ficar maravilhoso, e vai te fazer sentir realização, realização profissional. Acabei de responder uma pergunta aqui no Instagram, falando assim, você trabalha de domingo a domingo? Sim, eu trabalho com cerâmica de domingo a domingo, mas pra mim trabalho não tem aquela conotação de peso. Pra mim trabalho é diversão, é realização. Ele me completa. Então eu trabalho sim, porque eu gosto. Olha lá, bastidores do festival preparando as peças para o Raku com o Matheus vai fazer daqui a pouco, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Inclusive, amei a demonstração com o Luciano. Nós fizemos, como disse o Paulo da K2, um pratinho de sobremesa, um prato gigante, que parecia uma panela de paella. Uma demonstração, desgrafito, a quatro mãos com vocês, Magda Pitcher e Luciano Almeida. Obrigado. 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 Nós somos amigos há algum tempo já, então temos algumas afinidades e uma delas é os grafitos. Ele começou, tem uma grande parte da técnica na Itália. Então, como consiste a técnica basicamente? Tem uma base aqui de argila, uma argila escura e uma camada fina aqui em cima de barro líquido também, de argila, que eu passei com o pincel e ele é branco. Então, dá um contraste. Então, essa técnica, qual é a principal característica? Contraste. Tá? Boa noite. Obrigada por estarem aqui sobreviventes da chuva, sem prestagem. Boa noite. É importante ter noção de que a gente passa o engobi na peça quando ela já está mais firme em ponto de couro, né? E quase aquele ponto de couro, eu gosto de falar que tem três fases. Tem a fase inicial que ela está firme, mas que você encosta o dedo, você até fica com o dedo meio manchadinho da argila. Não é bom passar nessa hora. O ponto de couro intermediário, quando ela está bem úmida ainda, mas você não mancha mais o dedo. Entre esse momento e o ponto de couro avançado, que ela começa a ficar até um pouco porosa, esse seria o momento ideal para você passar o engobi. Preferencialmente que a argila que é usada para fazer o engobi tenha, assim, uma compatibilidade no tocante ao nível de retração, porque ela vai secar, ela vai encolher, que seja parecida com a da peça que você está usando. Não uma seca mais rápido, outra mais devagar, uma seca tantos porcento, a outra seca menos, e aí pode dar problema de descascamento. É muito comum também a prática de que a gente coloca um pouquinho de esmalte no engobi ou frita, porque a hora que ele queima, ele dá uma aderência melhor e dá uma suavidade melhor também. E depois que a gente aplica, vocês, não sei quem acompanhou que a gente estava secando lá a peça, eu estava brincando. Quem fez um vídeo, uma foto da gente secando, a legenda dizia assim, o que você não deve fazer com argila, forçar a secagem. Mas aqui a gente não tinha fruta. Você espera ela ficar num ponto que ela está firme, não está mais molhada assim, ela não tem mais brilho, mas ela ainda está bem úmida. Se você tiver a oportunidade depois de pôr a mão na peça, você vai sentir que ela está bem gelada. Porque é a hora que a gente consegue arranhar, né? Que esse é o sentido da palavra esgrafitar, é arranhar, tirando essa película colorida. As minhas ferramentas são também bem simples. É um kitzinho que vende e uma delas eu apertei com alicate para ela ficar bem pontudinha. Eu uso ou uma ponta seca, uma agulha ou uma faquinha feita com esterra de arco. E a gente estava disputando aqui quem tinha o pincel mais barato e mais vagabundo. E eu ganhei, porque o meu está bem surrado, ó. Porque o Luciano fez questão de trazer o pincel dele com a etiqueta do preto para mostrar que é novo. Contra o meu que está bem velho, entendeu? Por isso que a gente estava se engrandeando. Com desgrafito. Foi uma experiência maravilhosa. Porque pela primeira vez na vida, eu fiz uma demonstração com música a ouvir. Foi lindo. Foi muito emocionante mesmo. Foi assim, tocante. E fora que trabalhar com o Luciano é um prazer inenarrável. Eu sou um grande amigo pessoal, um grande amigo ceramista. Há anos que a gente tem aí uma parceria de cumplicidade. A primeira peça foi um busto que a gente fez junto. Eu fui preparando as peças no entorno e ele foi juntando e fez uma escultura maravilhosa. Depois a gente vem trabalhando, fazendo algumas parcerias, algumas ações aí. E é um privilégio ter um amigo como o Luciano. Um querido, que é ceramista, que gosta da mesma coisa que eu, que a gente troca muita figurinha. E eu já passei por várias profissões. A que eu acho que mais me ofereceu oportunidade de encontrar pessoas bacanas e que tem realmente uma conexão comigo foi a serâmica. E o Luciano é um caso clássico disso, dessa conexão. Foi muito bom. Obrigada, Lu. As palestras também foram muito boas. Eram palestras abertas pro público. Ninguém precisa pagar nada, era só chegar, sentar e escutar. O que eu acho maravilhoso, porque tem tudo a ver com a minha proposta de democratização de acesso à informação, ensino pra todos, uma educação que liberta. Então eu acho que é por aí mesmo. Curti muito, eu também dei uma palestra. Na Feira da Cerâmica 2023, senhoras e senhores, Flávia Pircher. A minha palestra é Terra Arte, uma jornada da argila nas mãos do ceramista. Parece muito teórico assim, mas é a nossa vida do dia a dia. Porque tudo que a gente faz começa na argila. E o meu convite foi pra você olhar pra argila com a qual você trabalha. Olhar pro jeito que você trabalha. Olhar pro seu trabalho final, pras suas fotos, pros seus vídeos. E se perguntar, o que essa peça revela de mim? Como é a minha relação com a argila? É uma relação de domínio? É uma relação de cumplicidade? Como que eu me porto perante esse material que é a minha base de trabalho? Isso é muito importante. É o começo de tudo. Comentei que a gente tem uma facilidade muito grande hoje de acesso pra comprar material, pra ter esmaltes diferentes, argilas diferentes. Tudo que você quiser. Equipamento, ferramenta. Isso tudo é muito bom. A gente tem reconhecimento, porque depois da pandemia muitas pessoas se interessaram pela argila, pela cerâmica. Começaram a valorizar, entenderam o trabalho que dá. Isso tudo é maravilhoso. Só que tem um efeito colateral que não é maravilhoso. O efeito que tá afastando a gente da nossa essência. E eu tô percebendo que tem muitas pessoas que chegam na cerâmica e se portam como aquela criança que acha que o leite vem da caixinha. A argila que a gente trabalha não vem do pacote. A argila que a gente trabalha vem da natureza. E pra gente encontrar a nossa poética, a nossa alma, a nossa identidade, que o nome que você quer, você tem que se conectar com essa matéria. Mas é uma conexão verdadeira. Entender que você não domina argila. Que você não domina queima. Que você não é dono disso tudo. Que nós somos parte da natureza. E daí na palestra eu vou rodando pela filosofia oriental e por todas essas áreas. E levando a um convite que é pra você olhar pra você mesmo. pro seu trabalho. Pra que ele melhore. Pra que ele mostre quem você é. Pra que ele te revele. E pra que ele seja parte e uma extensão de você. Bom. Você não pode ver a palestra inteira. Nem a minha. Nem dessas outras pessoas maravilhosas. Por exemplo, o Nelson Lich. É uma das pessoas que eu acho que... Pra mim, é uma referência de conhecimento técnico e cerâmica. Que assim, eu respeito demais a opinião dele. Seu Pascual e o Caio, então não tem nem o que falar. A Adele, que fez uma palestra linda. Contando todo o desenvolvimento criativo dela. Nossa, é assim, emocionante. É tocante. A palestra da Maíra, de Mishima. Foi linda. Eu queria ter assistido mais, mas aí vinha uma pessoa conversava tal. Depois eu escrevi pra Maíra. Eu falei, nossa Maíra, eu queria tanto ver sua palestra com calma assim. Ela olha, mas todas as palestras estão gravadas. Olha que maravilha. Então, eu vou deixar aqui no link desse vídeo. O link pra você acessar o perfil do Festival de Cerâmica de Cunha. Pra você poder assistir todas as palestras. As vivências que eles gravaram tudo e deixaram aqui pra você. Tenho certeza que você vai gostar. O festival rolou. Aí teve as demonstrações. As demonstrações noturnas e tal. E depois, ele terminou no domingo. Com a competição de torno, que é muito legal. É emocionante. É divertida. Teve a participação da Bárbara Nocker, de Ilha Bela. Da Cris Rocha, do Ateliê Itauá. Do César Augusto. E vários outros ceramistas. Foi muito divertido. Muito legal. Tchau. 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 agora, conhecendo você e não só os seus posts. Então, foi isso. Então, se você tiver a oportunidade, anota na agenda e o ano que vem, quando vocês vêm nas redes sociais, a divulgação do Festival de Cunha, já reserva a sua pousada, porque a cidade fica lotada. Todo mundo respirando cerâmica. Boa semana pra todo mundo. Quero dar a sensação exata que eu tô sentindo aqui, olha, tomando esse café nessa xícara linda da Flávia Santoro e vendo esse visual maravilhoso. Cunha é uma paz, uma tranquilidade. E melhor ainda estar aqui no Festival de Cerâmica. Mostrando o que eu gosto de fazer encontrando velhos amigos, fazendo novos amigos. Esses dias foram muitas histórias de superação que eu escutei. Histórias em que a cerâmica tem um papel fundamental. Jovens, jovens maduros, pessoas mais velhas. A cerâmica faz bem pra muita gente. E é muito legal fazer parte disso e ser testemunha disso. Eu espero que se você tiver a oportunidade de participar de um festival, vá, não perca. É muito legal ver como as outras pessoas trabalham, conversar, interagir. É uma energia muito boa, uma vibe muito boa. A gente sempre aprende, nunca para de aprender, nunca para de conhecer coisas novas, possibilidades novas que agem nos trates. ias. E aí E aí E aí